Música A Universidade Veiga de Almeida é uma instituição particular criada justamente para dar ao setor universitário a parte de infraestrutura, área de engenharia. A UVA foi criada para resolver os problemas de engenharia. E hoje, através de uma metodologia que envolve um projeto maker, que envolve estudantes atuando positivamente em prol da comunidade, nós usamos o nosso ensino para resolver problemas da atualidade. E é nisso que consiste o ensino hoje da arquitetura. Uma arquitetura voltada para as necessidades das comunidades, uma arquitetura contemporânea que faz com que o estudante seja um profissional profundamente ligado às demandas de mercado. A universidade hoje está ranqueada como uma das melhores do país, das melhores do Estado também. E nós hoje buscamos ampliar todo o nosso leque de oferta de cursos para que todos eles atuem dentro da área de sustentabilidade ambiental e dentro das ODS, que são as normas estabelecidas para a ONU, para a sustentabilidade no mundo. É uma agenda mundial que hoje está dentro dos nossos programas e currículos. No futuro, a arquitetura vai ter que considerar o ambiente, o ser humano e as relações que se estabelecem em torno desse binômio. O que hoje nós vemos é uma arquitetura que ainda não favorece totalmente a integração homem-natureza. E eu acho que o futuro vai dizer claramente, cada vez mais, de forma contundente, o quanto a natureza é importante de ser levada em conta na hora de se criar cidades, na hora de se criar espaços urbanos e também espaços de moradia. No futuro, as construções deverão levar em conta não só aquilo que vai ser apresentado depois de pronto, mas também todas as formas de se chegar até uma construção final. Eu me refiro, por exemplo, a todos os dejetos que são produzidos após e durante o momento da construção de uma obra, de um prédio, de uma casa. Hoje, lagoas e espaços públicos são todos eles absolutamente infestados justamente por restos e dejetos de obra que não são devidamente tratados. Então, num futuro muito próximo, todos aqueles que se propõem a fazer uma construção ou uma obra arquitetônica, vão ter também que tomar responsabilidade sobre toda a cadeia de produção que cerca uma obra e um espaço urbano. Então, o futuro já clama por ambientes e por obras mais sustentáveis, mais ecologicamente sustentáveis e que possam, de alguma maneira, estar traduzindo essa profunda relação homem-natureza. No futuro, a arquitetura vai ter que se relacionar com as variações climáticas, vai ter que levar em conta todo esse aspecto relacionado ao meio ambiente. Hoje, é muito comum a gente ver cidades alagadas, espaços urbanos totalmente desconfigurados em função das agressões do clima. Mas mais do que isso, nós também estamos vendo alterações na arquitetura urbana, na forma como o urbanismo vem tratando as questões da interação homem-natureza. Por exemplo, as hortas urbanas, os espaços de parques, os espaços verdes, os pulmões verdes dentro de uma cidade, eles vêm se configurando hoje como algo importante para a própria população. São cidadãos que se comprometem profundamente em tornar o microclima que eles vivem mais habitável, mais saudável. É como se a gente pensasse num legado para crianças e para as próximas gerações. Então, a arquitetura hoje, ao pensar todo um aspecto urbano, ela tem que levar em conta as alterações climáticas que são definidas mesmo pela forma como as construções estão sendo geridas. Cidades foram criadas como verdadeiros cemitérios de concreto, sem se dar conta que essa relação é tão importante. O verde, as áreas urbanizadas, que contam também com parques e jardins. Então, acho que essa é uma forma que tem que ser considerada para se pensar as cidades do futuro e para se pensar os próximos empreendimentos. Hoje a gente já vê que já existe uma série de investimentos nessa área e todos os empreendimentos, sobretudo os mais habitacionais, eles já têm um pouco essa pegada verde. Mas é mais importante que cada vez mais e mais pessoas acreditem nessa proposta e atuem dentro dessa visão. Então, cabe às instituições de ensino que já estão trabalhando com uma visão de futuro um pouco mais aproximada e, principalmente, que têm a responsabilidade de ensinar, de criar esse profissional que vai atuar no futuro. Cabe a essas instituições não só projetar, mas trazer o futuro para cá, fazer com que esses estudantes já se relacionem com essas temáticas de uma aldeia global e temáticas de uma agenda também global que inclui clima, pobreza, proteção ambiental, sustentabilidade, ética nas relações, quer dizer, significa também não construir riqueza em cima de depredação natural, Então, cabe às universidades e centros de ensino cada vez mais aproximar essas concepções que unem homem e natureza aos seus currículos. Mas, mais do que isso, nós temos a responsabilidade de fazer com que o profissional do futuro ele seja um profissional que tenha, na ética, a sua base de relacionamento e essa ética subentende-se um profissional que não vai projetar casas ou que vai trabalhar com arquitetura de maneira a agredir o meio ambiente, de maneira a produzir práticas não sustentáveis em termos arquitetônicos, de maneira a aumentar os gastos, sejam os gastos dos recursos naturais ou os gastos após a construção já estar completamente pronta. As instituições de ensino têm um papel fundamental no sentido de criar no estudante as práticas mais importantes para que ele atinja o futuro. Que práticas são essas? A prática de se comprometer com as gerações futuras. E acho que a arquitetura tem tudo a ver com isso, porque trata-se de uma obra quase que perene. E hoje, se você pensar retroativamente, qual foi a visão de futuro que os construtores, desde as pirâmides do Egito até as grandes obras arquitetônicas, qual foi a visão de futuro que eles tinham para que o legado atravessasse gerações? Eu acho que esse é o grande desafio que as instituições de ensino têm para dar para essa geração. O que é que nós queremos deixar como legado? E vamos combinar que hoje esse legado não é nem um pouco legal, não é nem um pouco significativo, não é nem um pouco indo na direção de cuidados. E se é verdade que nós vivemos todos num ecossistema que precisa de cuidados, é verdade também que qualquer pessoa que se prepare minimamente para agir no futuro vai ter que se preparar olhando para essas questões. A questão da ética e da responsabilidade socioambiental. Então, dito de outra forma, as universidades preparam os futuros arquitetos muito mais com um senso de responsabilidade social e ambiental, muito mais ou tão importante quanto as questões relacionadas ao design. Antes a gente via uma preocupação com a forma, uma preocupação estética. E hoje ela assume uma outra dimensão e a forma e a estética vão ao encontro da ética. E elas vão se somando a uma perspectiva ética ambiental tão importante e tão necessária para as próximas gerações. O Rio de Janeiro ainda deve muito para a arquitetura do futuro. O Rio de Janeiro, historicamente, negligenciou questões muito simples de saneamento básico. Além disso, o Rio de Janeiro ainda deve para a arquitetura do futuro todas essas discussões relativas à mobilidade, ao transporte urbano, às condições e ao aparelho urbano para a circulação de pessoas, sobretudo pessoas com deficiência. Então, a arquitetura do futuro no Rio ainda é algo que precisa acontecer. E eventos como esse são eventos fundamentais para que essa temática comece a fazer parte do cotidiano das discussões da cidade. Pensar uma cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade que tem costas, uma cidade que tem praia, uma cidade que tem todo um ecossistema profundamente comprometido, tanto com a poluição quanto com a gentrificação e quanto a moradias irregulares e tudo mais, pensar uma cidade como o Rio não é realmente uma atitude fácil, é de uma complexidade muito grande. mas que sempre foi feita baseado em algumas premissas que hoje não se colocam mais. Não é mais a industrialização que determina onde as pessoas moram e onde as indústrias ficam. Hoje é muito mais uma perspectiva holística, em que você vê o bem-estar, o bem comum, onde você vê todas as questões relativas à cidade e seu entorno, o que é o centro e os seus deslocamentos. Então, todas as possibilidades precisam estar consideradas. Eu vejo a prancheta do arquiteto do futuro, que vai pensar o Rio de Janeiro, ele vai ter que repensar toda a história desse espaço urbano. Mas trazendo do futuro para hoje, trazendo como nós gostaríamos de viver numa cidade que é muito bonita, que é naturalmente cheia de belezas, mas que a relação homem-natureza se fez de uma forma bastante desigual, pelas desigualdades sociais, obviamente, mas que se fez como um homem meio que negligenciando a própria natureza. E essa natureza cobra. A gente vê aí os deslizamentos, a gente vê a baixa qualidade das águas, a gente vê a baixa qualidade das areias. E isso, pensar a arquitetura dessa cidade, é pensar algo que vai ter que unificar, pacificar todas essas áreas e todo esse entorno. Então, eu acho que o Rio ainda está devendo. Para o futuro, que já deveria estar acontecendo, o Rio ainda tem que melhorar muito. Então, um evento como a UIA 2021 Rio Expo, quando ela discute o tema de arquitetura do futuro, ela está chamando para si uma responsabilidade sensacional. Ela está jogando luz naquilo que há muito tempo já está candente dentro da própria sociedade e mais ainda dentro daqueles que discutem a arquitetura numa perspectiva mais holística. É fundamental que cidades como o Rio de Janeiro comecem a discutir essa temática. É fundamental que estudantes se aliem a essas propostas. E mais ainda, que os profissionais que se dedicam a isso, que eles possam ter, a partir de então, novos insights para que a arquitetura realmente passe a refletir toda a beleza, além dela, mas também todo o compromisso com o futuro que está por vir. Então, eu vejo como iniciativas maravilhosas e tenho certeza que delas vão sair uma pauta de atitudes, atividades e projetos que vão prolongar a existência desse evento entre nós, entre os arquitetos e também entre os nossos estudantes. Eu sou Bia Balena, reitora da UVA. Eu vou estar na ESP. Vem para a ESP. Vem para a ESP.